E galera, hoje vamos criar uma super conta aí do zero, tá? Vamos começar aqui uma conta do zero com todos vocês aí, deixando essa conta bem apelona e bem top mesmo, tá? Deixa o likezão de vocês, se inscrevam no canal, temos vídeo todos os dias aqui, resenha bem bacana mesmo, aqui no canal do Barãozera, tá? Muito simples e muito fácil, então, que tá criando uma conta agora aí. Ó, um dia, tem um dia só que eu estou jogando aqui para trazer esse vídeo para vocês e vocês criarem uma conta muito simples aí, tá? Deixa o likezão, então, e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Redes sociais estão passando aqui embaixo, tá? É o seguinte, mano, só, a Conama está dando muitos prêmios, entre aspas, sim, para quem está criando uma conta agora, tá? Então, eu vou fazer uma nova conta aqui, ó, começando do zero, simples e fácil para vocês darem uma olhada aí. E como tornar aí, e como fazer uma conta bem top. Então, as horas de contratação aí, só por enquanto, os perebinha que eu fiz. E o Ochoa, tá? Que foi o primeiro jogador que você consegue totalmente grátis aí no game, o Epic, né? O Epic aqui do Ochoa seria o nosso primeiro Epic aí, tá? Deixa eu pegar aqui o Ochoa, vou botar ele aqui no gol, beleza? Então, já temos aí um goleiro Epic, a hora que você faz a conta aí, ou a grande maioria já recebeu nessa nova campanha, tá? Então, temos aqui os nossos prêmios aí que a gente conquistou jogando no game, né? Você está ganhando aí dois giros Epic grátis, igual vocês estão vendo aí, dois giros Epic grátis. Você ganha também o Showtime, você tem uma chance de estar tirando aí jogadores aí. Showtime, você tem aqui dois giros também que você pode conseguir até o Haaland nesses giros totalmente grátis aí, tá, mano? Beleza? E sem contar aqui os contratos selecionados também, que a gente já conquistou, beleza? Então, vamos começar aqui pelos contratos selecionados, tá? Temos aqui um de cinco estrelas, aonde eu irei pegar aqui o Izexon para essa conta. É um dos mais bugados aí dessa box. Depois comenta aí embaixo o que vocês estão achando dessa nova conta aí, que eu comecei do zero, né? Estou conseguindo conquistar aí os mais tops ou não? Bom, deixa aí embaixo aí nos comentários, tá? Temos aqui um de quatro estrelas, beleza? Que aí você pode escolher aqui algum desses jogadores, ou até mesmo aqui o Wanderson para a lateral aqui do nosso time também. Beleza? Então, o nosso segundo do contratos selecionados. E ainda temos dois dos contratos selecionados de três estrelas. A gente pode dar uma segurada aí nesse de três estrelas por enquanto, tá? Por enquanto aí. Tudo aqui eu consegui com um dia só jogando o jogo, mas nas My Clubs. Enfim, você vai conseguir também, caso vocês queiram. Aí, tá? Vamos partir aqui agora então para os jogadores de destaque POTW. Galera, vamos contratar aqui os POTW, vamos ver se a gente vai ter sorte em tirar os melhores? Se contar com a sorte, você consegue uma conta aí hiper top, mano. Pode ser o Thiago Silva, hein? English League. Thiago Silva, será? Hum, não é. É o Rashford. Tá bom. Rashford. Digamos que não é o... Pelo menos não foi um dos piores, né? Marcos Rashford, tá? Nossa, o jogo contratado aqui também para a nossa nova conta, tá? E no outro giro grátis aqui, vamos ver. Vamos ver. Poderia vir um Haaland, hein? Poderia vir um Haaland, hein? English League. Cadê, pai? Agora o cara é o English League. Porcaria, Liga da Argentina. Mamãezina não foi tão legal comigo, não. Mas acho que é o Nacho, né? Eu acho que é o Nacho. Acho que tem até uma ficha legal, tá? Se não estiver enganado. É, o Nacho. Nacho Fernandes. Se não me engano, ele tem até uma ficha legal, tá, galera? Canhoto, armador criativo. Um bom passe. É, ficha bem bosta. Na minha opinião, é uma ficha bem bosta aí do Nacho, tá? Vamos aqui agora para os lendas, os épics aqui, tá? Se eu tirar o melhor goleiro do jogo, seria top. Que não seja o Bagri, Lau, Denis Lau. Denis Lau, Denis Lau, Denis Lau, Denis Lau, Denis Lau, pô. English League, Denis Lau. English League, Denis Lau. Ah! A Jack, o que é de Peter Jack? Tirei o melhor goleiro do jogo. A outra vez, Peter Jack, para salvar a Jack, o que é de Peter Jack, mano. Tiramos o melhor goleiro do jogo. E agora, Denis Lau, para ficar alegrinho. Todo mundo ficar alegrinho. Denis Lau. Denis Lau, Denis Lau. Ah! Denis Lau? É Denis Lau, pô? Ah, o Drogba, tá bom, tá ruim não. Tirei os melhores, né, mano? Os dois do Chelsea, né? Vamos assim dizer, os melhores, né? Entre aspas. Eu ainda preferia o Denis Lau, né? Mas tô no colo, tô no colo. Simples e fácil. Uma conta bem top. E eu tô muito no colo, mano. Muito, muito, muito no colo. Beleza? E para fechar o colo, poderia vir um showtime aqui, né, gente? O que vocês acham? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Showtime, tem tempo que eu não tiro um showtime de grátis, hein, pai? Tem tempo, hein? Moiou mesmo. Beleza? Então, ó, finalizamos aqui tudo que poderia vir grátis, tá? Porém, todavia, entretanto, você, como sabe o que é, vai fazer igual o Barãozera e vir desbloquear esse passezinho aqui, meu parceiro. De 250, por quê? Porque aqui você vai conseguir um, dois, três e o right ainda para reforçar o seu elenco, mais as 200 moedinhas. Lembrando que para isso acontecer, você tem que liberar as partidas, 45 partidas, mano. Pode botar no nível fácil aí, se você quiser. E pulando de fase aí, simples e fácil, tá? Simples e fácil mesmo. Deixa eu recuperar aqui tudo agora, tá? Chegou o right aí para nós. E vamos montar aqui. Então, temos o melhor goleiro do jogo, Pitecek. Temos aqui o right, temos o Didi, 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 Didiê. Temos o nosso queridíssimo Isaacson. Temos aqui o Marcos Rashford. Temos aqui o Wanderson. Esse aqui pode fazer na zaga também, que ele pega na zaga o right. E o Nacho, galera. Deixamos aí com o Nacho o nosso timezinho aqui para estar, para essa nova conta aqui, tá? Porém, todavia, entretanto, a gente vai fazer o quê, galera? Voltar nos contratos selecionados. Eu ia pegar o Bono. Bono. Bono, 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 Bono. Só que eu vou pegar o Calvo do Lobótica. Comenta aí se for uma boa opção aí. O Lobótica, hein, galera? Lobótica. E mais um de quatro estrelas que a gente poderia estar contratando. Os demais aqui não vai... Não vai nos ajudar tanto, tá? De quatro estrelas aqui, esses aqui não vão ajudar tanto. Temos aqui, ó, na Liga do México, bons nomes, tá? Um desses bons nomes para a zaga é o Cabral. Então vamos contratar aqui o Cabral também, de quatro estrelas. Para estar fechando a nossa zaga. E ainda temos aqui, ó, de três estrelas temos quatro ainda, tá? Mas vamos dar uma segurada nesse aí, de três estrelas, beleza? E temos duzentona para a gente ou arriscar nos POTW, ou no Showtime, ou na Spanish League, ou também na English League, tá? Eu vou tentar aqui, mano, um giro aqui na Liga da Itália. Quem sabe não saia o Scrinia, né? Vamos ver. Opa, Scrinia. Scrinia, de primeira. Scrinia. Tô na... Boa, tô na área. Tô na área, boa. Tem que contar com a sorte, pai. Tem que contar com a sorte, pai. Tem que contar com a sorte. Tô na área. Simples e fácil. Meu meio campo já tá montadinho. Tá? E eu ia... Eu vou aqui nessa... Essa box aqui eu achei feia, mas eu vou nela, tá? Ver se sai o Van Dijk aqui. Com esse outro girinho aí. Vamos ver. Cinco estrelas. Demos sorte de novo. Cinco estrelas. Pô, o goleiro já tô cheio. Pink Ford. O goleiro já tava cheio de goleiro. Não foi tão legal agora, não. Não foi tão legal agora, não. E, mano, sobrou os contratos de três estrelas, tá? Nesses contratozinhos aqui, eu acho que só tem esse ponto aqui que não vai agregar muito no nosso plantel, na nossa formação, tá? Temos aqui os contratos do Japão, de três estrelas aqui. A gente tem aí o zagueiro Eduardo. Temos o meu campista. Temos o meu campista. Temos o meu campista. E o Gux. Juan Alano, brasileiro. E eu vou ficar noborizado. Vou meter aqui esse noborizado. Aqui, de três estrelas, só tem o MLG Martínez, orquestrador canhoto. Na Tailândia, eu acho que não presta tanto, os que tem aqui na Tailândia. Mas eu vou pegar aqui esse jogador de filtração aqui. Canhoto também, mas é jogador de filtração. E vamos finalizar com mais um Laponês aqui para o meu campo. Vamos pegar o... Esse Alano aqui, o que? Lateral móvel, faz mate, pá. Meia Versace. Vamos de Miguchi aqui. Beleza? E assim ficou a nossa super conta, mano. Apenas um dia de conta, galera. 24 horas para ser preciso aí de conta. Contamos muito com a sorte, é claro, né? Tenho certeza que muitos de vocês vão contar com a sorte também. Tiramos aí os melhores épicos, né? O melhor goleiro do jogo. Drogba, Rashford e o Zexson. Lobótica. Tivemos sorte também com o Tonalha. E o Inácio Fernandes. Vanderson. Cabral, que é um bom zagueiro também. Junto com o Wright, tá? Na lateral aqui, jogamos o Noborizado, para nós ficarmos noborizando. E ainda fizemos um banco bem top aí, com dois goleiros. Um goleiro épico, Ochoa. Temos aqui também o Pinkford. Além de outros jogadores aí que a gente conseguiu. Inclusive o Salah também. A gente conseguiu com o Stickt. Que logo o jogo te dá, logo de início, tá? Comenta aí embaixo o que você achou da conta, mano. Gostaram da conta? Não gostou? Deixa nos comentários aí embaixo o que você achou dessa nova conta aí. Começada totalmente do zero. Ficou bem bacana essa super conta. Beleza, manos? Tamo junto. Muito obrigado a todos vocês, galera. Vocês são fenomenais, hein? Fui, manos. Tchau, mano.